Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu tô feliz por você ter caído aqui nessa página. Não saia daqui porque o recado é topzera, demais da conta. Por favor, escuta bem o que eu vou falar pra você. Gente, eu quero convidar, fazer um convite todo especial pra quarta-feira que vem. Pretinho até vem. Vem cá, Pretinho. Vem cá aqui pra gente convidar o pessoal. Convida aqui o pessoal. Olha lá, ó. Quero convidar você pra quarta-feira que vem, dia 15, presta atenção, dia 15, pra gente ter a nossa reunião na roça. A nossa Masterclass. É um nome chique de doente. Vocês prestaram atenção? Masterclass. E eu vou fazer essa reunião e eu vou falar sobre vários temas que eu tenho certeza que você que tá aí na sua casa, Eu vou falar sobre sonhos, sobre projetos. O Pretinho quer aparecer, né? O Pretinho é o cachorro mais intrometido, gente, mas eu amo ele demais. Então eu vou falar sobre projetos, sobre sonhos, sobre transformação de vida. Você não pode perder. Você tá cansado da sua mesmice de vida de todo ano. O ano passa, o ano vai, o ano vem. E a sua vida continua a mesma, né? O mesmo cocô de galinha. Então saia dessa mesmice. Venha pra cá. Porque eu tenho uma super aula com muitas informações, com muita coisa boa pra passar pra você. Não perca essa super aula. Dia 15, iremos tratando de projetos, de objetivos, de metas, de sonhos, de transformação de vida. Eu te garanto, o seu 2020, os seus próximos anos, nunca mais serão o mesmo. Então clique aqui no anúncio aqui embaixo, onde você estiver vendo uma bolinha, alguma coisa assim. Clique aqui, onde estiver o link, clique aqui pra você participar dessa aula, gente. Porque você só vai participar se você preencher aqui o seu nome e seu e-mail. Então porque a gente vai te chamar pelo nome e pelo e-mail. Então clica aqui em algum lugar, não perca essa oportunidade de ter o melhor ano da sua vida. Eu te espero lá, viu? Dia 15. Pessoal, agora vamos ali pra vocês verem... Olha lá. Cachorrada. Pra vocês verem os pintinhos que nasceu. E terminando de mostrar os pintinhos, a gente vai pegar os ovos. Não saia daí. Gente, nasceu tanto pintinho com a malha. Vocês lembram que eu coloquei pra chocar na chocadeira? Começaram a nascer hoje. Já vou mostrar pra vocês, porque depois eu vou colocar na caixinha. E aí ele já cresce muito rápido, né? Pra vocês verem como é que tem uns que tá molhadinho ainda, gente. Como a linda! Vamos lá pra vocês. Silêncio. Tem gente aqui, pessoal, ó. Que toda hora vem aqui dar uma bisoiada aqui na telinha. Que aprenderam ver os pintinhos por aqui, né, Mel? Olha lá. Pera aí, Todd. Pera aí, Todd. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Pelo vidrinho. Gente, meu Deus, eu tô encantada. Eu vou abrir aqui rapidinho só pra vocês verem. Pera aí, Mel. Olha. Coisa mais perfeita do mundo, gente. Olha lá. Tem uns ainda que tão molhadinho, ó. Tá vendo? Aqueles ali ainda tão bem... Bem coisadinho. Eu coloquei até um papelzinho ali pra... Porque tinha uns... Aqueles ali todos os dias eu já vou tirar, gente, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem um que tá acabando de sair do ovo. Olha lá o biquinho dele. Aqueles ali tão ainda deitadinho. Mas eu não vou mexer. Porque não pode. Tem muito ovo lá atrás picado, gente. Olha a gracinha. A chocadeira Choque Master. É! Arrasou! Eu amei demais. Olha aqui, gente. Tá tudo durinho, gente, esses aqui. Com fome, ó. Porque quando tão picando assim, já tão com fome, com sede. Então eu vou fechar agora. E vou colocar eles dentro da caixinha. Esses que já tão mais firmezinhos, né, ó. Olha lá. Ó, abrindo o biquinho. Pra eles tomarem água e comerem. Na verdade, gente, eu tiro da chocadeira assim que eles começam a secar. Porque, ó. Tá vendo que ainda tem uns molhadinho. Mas começou a secar, você já pode tirar da chocadeira. Se você tiver a maternidade, é melhor pra você colocar na maternidade. Eu pedi a maternidade. Deve chegar essa semana. Lá da Choque Master. Porque lá eles têm também a maternidade. Então eu tô bem ansiosa. Bem, como se diz. Tomara que chegue amanhã. Pra eu colocar já esses aqui, né. Dentro da maternidade. Que é aquela estufa. Própria mesmo pra pintinho. Mas como não chegou. Eu já arrumei aqui uma bacia. Pra eu colocar eles. Né, sobre a luz. E pra eles ficarem pelo menos dois dias aqui nessa bacia. Os cachorros aqui, gente, é só desse jeito, ó. Só andando pelo vidro. Vocês aguentam? Amores, escureceu aqui pra chover. Vou até pegar os ovos rapidinho. Mostrar aqui o tempo pra vocês. E vou pegar os ovos. Olha aqui meu baldinho. Vamos lá colher os ovos. Mostrar aqui as galinhas. Elas estão comendo agora. Estão tudo aqui comendo. Ali tem marreco. Ó, mais aqueles... Aqui é aqueles marreco, gente. Aqueles primeirinhos que eu mostrei. Olha o tamanho. Já estão na fase adulta. Vamos lá. Vocês já botaram. Olha, gente. Beleza. Ó. Esse aqui é azulzinho, gente. Olha só. Delícia da vida. Fran, as suas galinhas não comem ovos. Geralmente não. Porque aqui quem come é os macacos, tá, gente? Então, sempre que a gente ouve elas cantarem, a gente espera um pouco, né? Porque geralmente elas botam pela manhã, ó. E aí a gente já vem e já colhe os ovos. Ali tem mais, ó. Tá vendo? Estão ali botando. E aqui não tem galinha. Essa aqui que tá choca. Com ovo de marreco, ó. Vou estar soltando pra ela comer um pouco. Ó lá. Vamos comer, vamos comer. Vamos lá comer e beber água. Vamos. Ó, gente. Nem quer. Mas ali é ovo de marreco. Olha, pessoal. Agora eu vou lá embaixo pegar mais. Porque lá embaixo tem um ninho das galinhas gigantes. Das índias gigantes. Ó aqui, ó. Então, esses aqui é separado. Vem, Mel. Esses aqui todos a gente tá colocando pra chocar. Aqueles pintinhos lá que nasceram, todos são seleção de índios gigantes, ó. Aqui eu tô fazendo a minha seleção, tá vendo? Como escureceu pra chover, gente, elas já estão tudo querendo deitar. Que tal? Olha aí. As de índios gigantes são menos ovos. Porque tem umas ainda que não estão botando. Então, é... Acaba que sendo menos, sabe? Eu vou separar aqui. Porque esses aqui a gente coloca pra chocar. Olha lá, gente. Que benção. As lá de cima também estão botando pouco. Porque a gente tá com pouca galinha. Não tá com muita, não. Olha o toddy. Pra quem não viu o toddy ainda hoje. Agora vamos correr que parece que a chuva tá vindo aí. Olha a Mel esperando. Olha a Mel esperando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.